Vem aí, só tem bazar, em qualquer lugar No casamento, no adversário, desce, desce Passa a vontade, desce, desce Correira a rua, desce, desce, desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe E pra baixo, se a gente tem, baby O meu bem, o meu pai, a gente tá parecendo um tapete O meu bem, o meu pai, a gente tá parecendo um tapete E pra baixo, a gente tá parecendo um tapete Música 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 Música